e esta é uma triunf gabriele 25 essa máquina tem duas cores um begezinho em cima e um cinza embaixo ó aqui é para troca da cor da tinta e aqui é para tabulação olha só que máquina bonita tá muito bom estado para a idade dela fabricada na Alemanha oriental ainda Western Germany então aqui vocês vão ver os tipos de letra muito bonita olha só agora vou fazer um teste de escrita em mim a e E e things o e C e e e e e e e Obrigado.